Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês como mudar o tempo da noite para o dia, ou do dia para a noite. Então assim galera, para mudar o tempo da noite para o dia, que vocês podem ver que está de noite, é bem simples. Para vocês fazerem isso, vocês vão precisar aqui, vou mostrar a vocês, vou só sair daqui dessa, vai ser a capa para mim. Vocês vão precisar de um banquinho. Vocês só sentar no banquinho e assim vocês conseguem mudar o tempo da noite para o dia. Tão simples né? Passar o tempo. Então é isso galera, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu!